Música Boa tarde meus amigos que estão assistindo mais um quadro do Salto a Bota E essa semana estamos em clima de Páscoa Por isso viemos aqui no Pesca e Pag do Roque Mostrar como funciona sua piscicultura Quantos tanques o senhor tem aqui na propriedade? Eu tenho 8 tanques, 3 para pesca e o resto é para engordar, para criar os alevinos e engordar os peixes E quais as espécies de peixes o senhor cria aqui? Eu tenho tambaquia, patinga, tilápia, jatoarana e o pintado, só o pirarucu que não tem agora O senhor compra alevinos ou o senhor faz a reprodução aqui mesmo? Eu compro todos os alevinos, só a tilápia que eu tenho ela aqui De onde vem esses alevinos? Vem de pimenta e daqui da piscicultura Santa Fé Como é que é feito o tratamento desses animais? Esses peixes mais pequenos tratam duas vezes por dia Já o grande já tratam uma vez por dia O dia da pesca a gente nem trata, porque senão não pega Aí o pescador xinga a gente É, imagino É, porque aí tem que pegar o peixe, que aí o pescador volta a pegar de novo E qual a ração? O senhor usa a ração? O senhor reutiliza algum tipo de alimento? Não, é só o trato com a ração próprio para peixe, né? Que ela fica por cima da água, caiu o peixe e não dá gosto de barro E agora o senhor vai pescar um peixe para mostrar seus animais? Não, agora é você que vai pegar o peixe Para ver se tem peixe assim ou não, né? Ah, será que eu consigo? Então vamos lá! Que espécie é essa? Esse aqui é o pintado O pintado é de laboratório, né? Que eles estão fazendo, né? Ele, qual o peixe que o senhor mais serve aqui? É a tilápia que mais sai O filé de tilápia é o que mais vende Em relação aos predadores Quais são as espécies que tem por aqui? Como que o senhor faz o controle? E tem a garça, tem o socó, tem todos esses patos ali, é tudo pato do mato Pato selvagem, né? Começou a aparecer e aí eu fui tratando eles Porque eles comiam a ração, né? Comecei a dar milho e cada dia vai aumentando mais, né? Mas eu não mato não, eu deixo a natureza fazer a sua parte São seus sócios? É, são meus sócios, eu falo que são meus sócios Em relação ao volume da água As estações, seca, chuva Como é que o senhor faz para controlar? Por exemplo, a gente como trabalha com bomba, né? Enquanto está chovendo muito, a gente não bombeia a água, né? E na época da seca, como não chove A gente tem que colocar água dia e noite Mantendo o nível da água, né? E este foi mais um quadro do Salto a Bota E para finalizar seu rock Qual o período que fica aberto aqui para o público? Essa semana eu vou abrir todos os dias a parte da tarde Só na sexta-feira santa que não Eu vou abrir sábado e domingo E nos outros dias eu estou abrindo na quinta-feira de tarde Sexta-feira de tarde e sábado e domingo Quais são os lazeres aqui na represa, na pesca? O pessoal vem já andar de jet ski No barco ali na beira da represa, né? E quem não gosta de barco fica pescando Tomando a cervejinha, né? Que nem nós aqui, né? Agora Claro que eu não sou boba, né? Vamos aproveitar já que um dia, final de dia é cansativo, né? E como é que é servido o almoço? O que tem aqui de comer? Então a gente serve almoço nesse lugar aqui, né? E a gente já frita tudo na hora, faz o peixinho, né? Então o nosso almoço é diferente, servido tudo em porção, né? Então a pessoa vem, faz o pedido, a gente monta o prato e já serve Então fica a dica aí, viu pessoal? Para esse feriadão, fim de semana Vamos tomar a nossa cervejinha aqui Finalizar o nosso dia E fiquem com Deus Até a próxima terça-feira E até a próxima terça-feira